Nós não podemos aceitar o racismo de jeito nenhum. Esse país é um país de iguais. O preconceito é crime inacensável. E a lei diz que não pode ter racismo. A Constituição assegura que não pode ter racismo. É preciso um processo de reeducação. Quando eu era presidente, nós decidimos colocar no ensino fundamental o ensino da história africana para que a gente pudesse combater o racismo no seu nascimento. E somente preparando as nossas crianças, somente preparando os nossos jovens, é que a gente vai ter um futuro bem próximo, um povo sem racismo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma